Mangue Boy, Mangue Beat Um nome Não é tão importante O importante é o que eles fazem O que eles trazem à tona A cultura do nosso povo A valorização de cada De cada momentozinho, de cada pancada Certo? Eu só posso dizer Zé! Ô Zé! Não me quitte de boca aberta, Zé Em cidade que for chegando Não me quitte de boca aberta, Zé Em cidade que for chegando Não me quitte de boca aberta, Zé Em cidade que for chegando Que tem boca aberta, Zé Em cidade que eu vou chegando Zé, tem que tomar cuidado, Zé Tem que tomar cuidado, Zé Zé, tem que tomar cuidado, Zé Tem que tomar cuidado, Zé Não fique de boca aberta, Zé Em cidade que eu vou chegando Não fique de boca aberta, Zé Em cidade que eu vou chegando Zé, tem que tomar cuidado, Zé 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 Tem casa amarela, tem casa vermelha Tem casa com fome, tem casa na ceia Tem casa com florzinha na janela Tem cabra que eu não sei que malvada é Zé Naquela rua do marmeleiro Na frente da casa do coveiro Estão te esperando, Zé Zé, tem que tomar cuidado, Zé 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 Tem arma de bala, cacete, bengala, tem paque, serrote, punha, pevinote 跑ado, sem bala, Ressalve, pingada No meio da cidade Vou te deixar nu E nesse Lundu Sem querer razão Até com uma mão vou querer dar 되� bell Zé Tem que tomar cuidado, Zé Tem que tomar cuidado, Zé Oh, Zé Tem que tomar cuidado, Zé Tem que tomar cuidado, Zé Entrou pela frente e saiu por de trás E puxou por um lado e mexeu, vai vai José não tem medo nem do satanás José Entrou pela frente e saiu por de trás E puxou por um lado e mexeu, vai vai José não tem medo nem do satanás José Tem que tomar cuidado, 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 José A lei a pisa no chão de vaga Também tem boca engagement e nem cidade que foi chogando Legenda Adriana Zanotto